Música Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual Ele é poderoso Não há outro igual Ele é digno Vamos louvar ao Senhor Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual Ele é poderoso Não há outro igual Ele é digno Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Só Ele é digno de glória Desde o amanhecer Até o sol se corra Seu nome é digno de louvor Não há outro igual ao Senhor Não há outro igual Não há outro igual Ele é poderoso Não há outro igual Ele é digno Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Só Ele é digno de glória Desde o amanhecer Desde o amanhecer Até o sol se corra Seu nome é digno de louvor Todo louvor Todo louvor E toda a glória Todo louvor E toda a glória Todo louvor E toda a glória Todo louvor Aleluia! Glória ao Senhor! Aleluia! Todo louvor E toda a glória Todo louvor E toda a glória Mais uma vez! Todo louvor E toda a glória Todo louvor E toda a glória Glória ao Senhor Nosso Deus Aleluia! O povo do Senhor É que celebra Celebra a sua presença Celebra a nova vida em Cristo E pode glorificar ao Senhor Vamos juntos louvar ao Senhor Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Só Ele é digno de glória Desde o amanhecer Até o sol se for Seu nome é digno de louvor Não há outro igual Ao Senhor Não há outro igual Ele é Ele é poderoso Não há outro igual Ele é digno Vamos louvar ao Senhor Vamos louvar ao Senhor Vamos louvar Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Aleluia! Ao nosso Deus!